Bom dia, turma! Todos abram o livro no capítulo 1. É, né? Me zoar pelo telefone é fácil. Eu quero ver falaram na minha cara. O problema de vocês é achar que todo professor é bobo, né, Zé? Só não assusta quando levar a nota vermelha. E pode todo mundo aí fazer uma redação de três páginas sobre Pedro Álvares Cabral? É, né, professor? O que você fica vendo aí, Zé? Ô, mas como é que você está? Tô atrasado pro trabalho de novo, nó? Você tá falando comigo, Zé? Lógico que eu sei que com esse sonzão passando a milhão quase pegou no meu retrovisor, e... Ah, desse carro, véio, seu olho nem retrovisor é espelhinho de maquiagem, sou. Você tá chamando o meu carro de velho? Não, não tô chamando o seu carro de velho, não. Tô chamando você e seu carro de velho. Ah, e seu carro é tão velho que o farol dele é que nem a lanterna do meu bumba. Ah, e seu carro é tão velho que eu andando ganhei na corrida. E o seu carro? Ah, meu filho, seu carro é tão velho que se pá foi a rainha Elizabeth que te vendeu. E era do pai dela. Era tão velho. Agora que eu te pego de bota, Zé. Que lombroso, Zé. Você quer, Zé? Não quer, não. Pode pegar, Zé? Não quero, não, sou. Pode pegar, Zé. Tem vergonha, não? Não, não quero, não, sério. Quer, não. Ô, mãe, o mano ali não quis me dar o biscoito, não, hein? O conto de fada E um capiteiro Eu sem aceitada Eu tenho esse dinheiro Voltar a gravar de que tome, velho, velho. É melhor, voltar a gravar de que tome, velho. Nossa, essa música é uma bosta, na moral. Como é que tem gente que gosta de um trem desse, né, Zé? É um tolosco, mano. Nossa, não gosta nem a pau, Zé. Dependesse de mim morrer, era de fome, menino. Nossa, tem brazante, pô. Win demais. Nossa, o que será que tem hoje pra comer que eu tô na broca? Capricha aí, tia. O que é isso aqui, Zé? Não tem nada pra beber, não? Ô, cê tá tirando, hein, tia. Leite puro. Ah, não, eu vou comer isso aqui, não, Zé. Qual é, Zé? E aí, ô vacilão, como é que tá aí na escola? Fazendo atividade aí? Que? Que isso, Zé? Tá ótimo, Zé? Tudo já é o melhor de ir na escola, mano. Ah, por favor, irmãozinho. Nossa, mano, pão de queijo, bolo de chocolate. Guaraná Antarctica, mano. Melhor de que o de todos, Zé, cê não tá nem ligado. Ô, Zé, cê não tá nem ligado. Hoje teve nota extra pra quem respondesse quanto que era 2 mais 2 e 10 pontos. E só eu acertei, Zé. Ô, cê tá zoando, vai, ô. Não, para de zoeira, Zé, para de zoeira, Zé. Ô, não, né. Para de zoeira, cê tá zoando, Zé. Você vai tomar. Para de zoeira, Zé, vai dizer. Para de zoeira, Zé. Nu, camarada, hein, Zé? Ô, Zé, cê tá achando que cê é o quê, irmão? Cê aqui deu a primeira, só. Cê tá tirando. Pô, agora cê regaçou, hein, Zé. E vem, dá mais um, então, aqui. Seu problema é achar que eu peido processo? O problema é você achar que eu peido pra cê. Cê quer vir na mão mesmo? Não vem tão, peidado. Não vem tão, irmão. Porque eu passei três anos treinando com o Gufupim. Pô, quando cê sai e fecha a porta, já é... Tá bom, tá bom. Na verdade, ele não vai fechar a porta. Simplesmente pelo fato que ele gosta de te irritar. Vai lá, mano. Se você pedir a mãe, deixa, vai. Provavelmente ele acabou de fazer merda e não quer pedir. Porque ele sabe que a mãe não vai deixar. Ele é um Zé Ruelo. Ô, vou deixar o trem aqui no come, não, hein, Zé. Pode deixar, não vou comer, não. Todo mundo sabe que ele vai comer. Assim que eu chegar em casa, eu vou ficar puto. Porque eu não vou achar meus dois ovos. Colégio, Zé, pela ordem, mano. Ô, Casdelo, o que foi? Olha essa menina aqui que eu tô trocando ideias, Zé. Oxi, sério? Você tá trocando ideia com ela? Tô, ô, mano. Com a poeta que eu tô achando que ela tá gostando de mim, Zé. Mas o que ela falou? Olha aqui. O que que cê acha? Oxi, cê acha que ela tá gostando de você por causa que ela te mandou um... Olha o seu iludido. Olha pra você. Todo linguê, isso aí, ô. Cabeça quadrada de Minecraft, cabeça grávida. Só por causa disso, ô. Dá licença, é mó iludidão. Não, pode parar. Eu acho que ela tá apaixonadíssima. Cara, ela tá tão na sua. Nó, valeu, mãe. Deixa eu pegar. Vai, vai, vai. Pega o Pokémon aqui, Zé. Capturei, Zé. Capturei, eu. Capturei, velho. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando no... Nu, todo mundo foi bem nessa prova. Tem nem como. É que o pai tirou 10, menino. Eu tirei 9,5. A sua prova aqui, Alica. Ó, a sua aí, Alica. Quanto que você tirou? Não sei, irmão. Não sei. Te interessa? Não interessa pra você no bagulho? Não interessa, né? Mano, só quero saber, ôi. É, é. Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei? Não interessa. Não tem que mostrar pro meu pai quanto que eu tirei. Não, nem pro meu pai. Precisa mostrar também. Precisa mostrar pra ninguém, não, irmão. Tirei a nota e tirei. Colégio, Zé, você pode me emprestar 100zinha aí? Já, é, Zé? Só agradeço, camarada. Vou te pagar. Pode crer. Ô, Zé, você não tem trintinha, hein, não? Ô, mano, mas e o dinheiro que você já tá me devendo lá? Fica suave, só. Vou tirar o dinheiro ali mais tarde e já passo que te pague. Demorou então, hein? Ó como é que nós tá. Tranquilão com a vida, graças a Deus. Mó passo, sem dever nada pra ninguém. É, né, Zé? Quem tá tranquilão com a vida é um bilado, hein? E aquele meu dinheiro que você tá me devendo? Falei que eu ia te pagar. Vai me pagar a minha bola, se você é o maior pilantra. Você vai ver, Zé. Puts, que que essa véia tá fazendo no ônibus? Olha, dessa, Zé. Não, não vem na minha direção, não. Nó, já era. Ela me avistou, menino. Agora eu vou ter que ceder o lugar pra ela. Ué, fingir que eu tô dormindo aqui, isso. Ah, mas e depois essa véia cai, morre, e minha consciência vai ficar como, né, Zé? Nó, bala é lotada. Essa véia até é tirando, mano. Nó. Pode sentar ali, minha senhora. Não, não, meu filho. Pode ficar aí. Ah, então que se explode. Peraí, Cleide. Que que cê tá fazendo? Uai, mãe, eu vim cumprimentar as visitas. E a filha dela. Desse jeito, parecendo uma costeleta de porco cracuda, a mulher que tá ali é minha gerente, seu cabeça de pico e safado. Que que tem, mãe? Eu tô normal. Normal, tá? É o papa. Vai trocar estranhantes que eu endóido? Que eu não fiz filho moleque, não, seu pilantra. Você ia te aprender. Oi, gente, voltei. O café tá na mesa, ali, cara. Vem comer. Nossa, agradece. Não, não. Eu não vai comer, não. Já comeu. Eu vi você comendo lá, só. Você não comeu? Que engraçado. Tem bolo lá. Vocês não vão comer, não? Ô, dona Glória, engraçado. Não, 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 não. Você não comeu em casa? Precisa não, mãe. Já tá alimentado, já. Olha que engraçado, mãe. A janta tá pronta. Não, 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 não. Já jantou, já. Ô, Zé, você também tá atirando, hein, mãe. Já tem um dia que eu tô aqui e não comi nem um biscoito. Com os flintons eu comia mais do que eu como com você. Meta no pé. Ah, pode crer. São esses movimentos aqui, ó. Cê é doido, Zé. Mola a pada mesmo. E aí, mano? Qual é, meu fi? Que isso? Que isso, o quê, Zé? Fala direito comigo no bagulho. É, fala direito. Fala direito é minha bola, sua. O que você tá fazendo aí, ô Lagartixa Ninja? Toma. Qual é, Zé? Foi mal? Foi mal, né, Zé? Eu vou capotar, você. Eu tô aqui com os irmãos Bert, Zé. E uma coisinha aqui. Cês sabem xingar? Ah, até sábio, né, mas... Prefiro sarrar. Mas até sei xingar, sim. Se um cara mexesse com a namorada do cês na rua, o que vocês falariam pra ele? Dê-lhe uma rasteira, bobão. Ah, eu falava sara aqui, ô, seu bobão. Bom. É, os Bertinhos precisam mesmo de uma aula. Pega a visão, Zé. Cês tem que xingar mais ou menos assim, ó. O cara mexe com a mulher do cês, cê fala... É, né, Zé? Cê tá é tirando, seu safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Ah, gostei. Entendeu? Repita comigo, então. Safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Safado, cachorro, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Repete comigo, Zé. Safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Safado, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Ô Zé, ô Zé, silêncio, mano, cês até é tirante, cês não sabem xingar nada não, mano. Foi por isso em mim achar que vocês sabiam xingar. Cê é mó bobo. Bobão, vai, 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 sou bobão. O que você faria se você ficasse numa ilha deserta sozinho? Suave, é só escrever SOS aqui, lançar uma fogueirinha e esperar o socorro chegar. É, pior que o socorro tá demorando, hein, Zé. Eu tô na broca, o que eu posso comer? Sai fora, isso é só o câmera. Não, pior que esse sol tá rachando, não tô aguentando mais não. Cadê o socorro? Mas e você, Zé, tá aqui há quanto tempo? Olha cá, tem ninguém aí não, parceiro. Hã? E você é o quê? Você é o quê, Zé? O que que você é? Nui, esse pisante aí, parça. Gradou, né, Zé? 50 mil só pra usar meio no pisante. É, Zé, a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos, né? Cê tá ligado? Bom demais, viu, Zé? Ô, Zé, cê vai precisar do pisante hoje? Que que esse cara tá falando, sou? Meu pisante, Zé, devolve aí. Uai, Zé, o pisante não é seu, não? Me devolve meu tênis aí. Só já tem um mês que cê tá com ele. E essa blusa aí é de quem? É minha também, Zé. Ô, Zé, o pisante é meu, mano. Pega!